Morena Móveis, agora tá de cara nova, novo endereço em Araçatuba, aqui na Nita Garibaldi, bem na região central, aqui pertinho do Calçadão, número 44, loja 4, onde você vai encontrar tudo pra tua casa. Tem a linha de estofados, tem a linha de home, tem pra você os painéis, tem os racks, tem a linha de salas de jantar, tem também as cozinhas e tem uma linha completa pro seu quarto. Sim, tem a linha de colchões incríveis pra você. Sem contar que você pode pagar tudo no cartão de crédito em até 10 vezes e no carnê também você pode pagar no boleto bancário em até 12 vezes. Aproveita, passa aqui, Morena Móveis, tá aqui na Nita Garibaldi, 44, no centro e também duas lojas em Birigui, famosa por vender barato, com preços bem baixinhos, bem moreninhos. Morena Móveis.